E aí pessoal, aqui eu falo em game, dessa vez estou aqui no Brawl Stars, estou aqui com meu pai e eu fui dando uma upada aí quando eu não estava gravando e eu ganhei a Pan, o Bo, o Carl, o Rico, a Nani, a Nani, o Dana Mike, ah não, o Dana Mike eu já mostrei, o Anguinha Jack também, eu não mostrei, e o Bo, que eu peguei poder 10, acessório, acessório Star Power, primeiro Star Power, então, porque é série de poder, mas eu não posso, ah, e pai, dá um olho aí. E aí pessoal, eu não posso julgar série de poder com meu pai, por causa que ele não tem Brawl Stars, poder 10, contigo com o Star Power, né pai? Sim, eu nem sei o que é isso, mas eu estou aqui. É que você não, a outra, não tem que estar poder 10, boneco. Tá, é, o meu poder está 1 aqui. Isso. Tá, escolhe aí o teu Brawl Stars, só clicar nesse daí e escolher. Tá. Eu vou com o Bu. Bu? Sim. Olha, mas não é só porque ele é bonito, né, tem que ver o que ele tem. Vai, gente, aqui. Qual? Deixa eu ver qual que tu tem aqui. Que é bom pra esse imóvel. Vai com a... Bu, fica de Bu. Eu vou de... Vou de Lou. Olha que skinzinho que eu ganhei do Lou vai. Esse é o Lou com skin. E esse daqui, ó. É o Lou sem skin. Legal. Tá, eu vou colocar aqui o Lou. Já que vai custar power e acessório. Dá um pronto. Pronto. Tá, olha. Vamos jogar sério, tá bom? Porque você perdeu. Perco muito o trofeio. Tá, eu vou aprender aqui, né? Isso, eu vou. Peraí. Peraí, que tá bugado aqui. Ó. Vem aqui, me segue. Usa aquele analógico ali. O analógico vermelho é pra tu direcionar o ataque. Se você clicar no analógico, ele vai usar o outro tiro. Ele vai pro alto mais perto. O caixa mais perto. Sai desse negócio verde que ele tá dando. Ó, me segue aqui, ó. Vem aqui, ó. Ó, tem um outro aqui, ó. Como ele tá vermelho, ele é da equipe inimiga. Então, a gente tem que eliminar ele. Ó. Foi, 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 foi. Quase. Essa foi por pouco. Pai? Oi. Essa foi por pouco. Pois é. Eu não sabia que tinha essa questão da cor. Então, a gente tem um time, é isso? Isso. É eu e você. Mas tem outros modos também. Acho que o de pão. Acho que o de pão. É o de pão mesmo. Ué. Ah, tá. O de pão. Então, você acha bom eu trocar? Isso. Vai pra coach. Deu? Ó, esse daí, ó. Ele é meio difícil pra tu atirar. Então, não usa muito auto fire. Se tu clicar uma vez naquele botão vermelho, ele vai dar auto fire. É bem ruim você usar auto fire. Então, tenta só mirar. Tá bom? E quando ele estiver passando, tenta mirar um pouquinho mais pra... Um pouquinho onde a pessoa vai passar a casa pra pegar ele, né? Se não, ali está. Ó, vai na sua casa. Ô, papai. Ó, tá dizendo que o papai ainda não. Isso. Traz essa caixa que eu diria mais um e mais um ataque. Vai, vai. Vai sair aqui, sair aqui. Vai. Quase. Quase. Tu viu isso? Aham. Eu vou colocar outro modo aqui pra ver se é melhor. Pra você que é iniciante. Eu vou colocar o primeiro modo que você tem quando é iniciante. O único... Não, Futebrow, né? Eu escolho... Eu escolho... Futebrow, Futebrow Stars. Um pick gemma ou Futebrow? Não sei o que... Pode ser o pick gemma. Tá. Já foi duas... A gente vai jogar cinco partidas. Já foi duas, né? Isso. Tá. Tá pronto. Tá. Essa é a... Essa é a... Terceira. Tá na casa. Vamos. Vamos só pegar um rio, pai. Nossa, equipe. Isso é bom. Muito bom. Meu irmão, a gente pegou um rio. Não, Futebrow. Ó, pai. Você tem que ir pegando esse negocinho, ó. Tá vendo esse negocinho aqui? Você tem que ir pegando. Você tem que ir pegando. Se a gente conseguir dez, daí a gente ganha. Ó, eu te matei e pegou os teus. Entendeu? Daí tu não pode deixar acontecer isso. É. Ó, lá... Ó, tá vendo esse negócio aí que eu não sei? Tá vendo esse negócio aí que eu não sei? Aí, já foi. Mas tem um negócio que eu lanço, por causa do meu boneco, né? Que ele dá vida pra gente. Então, eu vou colocar aqui no início, ó. Aí, olha. Esse aqui, ó, que eu não sei o que, ó. Ele dá vida. Então, se eu tiver que colocar vida, é só eu entrar cá. É, dentro daquela área verde. Esse aqui a gente ganha, eu acho. Nossa, esse lião tá ajudando bastante. Ativa... Não, ativa o ult, não. Opa. Ele tá correndo com um ursão? É. Morri pro vagão. Tá. Mas vamos... Já tamo com nove. Ó, tamo com dez. Ai, tamo com seis. Ó, agora tem que deixar a gente vivo. Se a gente morrer, a gente perde. Ou melhor, se eu e esse... Se esse lião morrer, a gente perde. Ó, lião, fica aqui na vida. Fica aqui na vida. Ganhando, pai. Ê. Massa, hein? Já tô aprendendo. Sim, esse é o modo... Esse é o modo mais fácil? Não, esse aí é o modo que o iniciante ganha. Eu vou abrir aqui a calculadora. Calculadora, porque quando tu tiver tudo, tu vai... Ah, esquece, esquece. Não vou fazer isso, não. Vamos no futebol agora? Vamos. Ai, não. Posso... Vou com esse boneco ou escolho outro? Não, vai de outro. Deixa eu te falar aqui. Vai de... Shelly. Tá. A minha Shelly já tá... Já tô bem... Até que bem upada. Daqui a pouco eu já pego o acessório com ela. Daqui a pouco eu já pego o acessório com todos os meus jogadores. É, daqui a pouco. Meu, o Bunga, eu quase não jogo de Bunga. Olha aqui, o Brawler tem o mesmo jogo que eu acabei de ganhar, esse aqui, ó. Bunga. Mas eu acho que eu vou com ele. A gente precisa de uma cura, vou de pôr. Tá pronto. Tá, daqui é a terceira partida. Ah, essa é a quarta, né? Terceira. Ó, tem que pegar a bola e levar pro gol. Acho que tu já sabe, né? Ó, mas se ele te matar e pegar a bola, daí você sabe, né? Ó, vai, Carlinhos! Vai, Carlinhos! Vai, Carlinhos! Boa, Carlinhos! Pai, o Carlinhos, a nossa equipe, ajudou muito agora. Ah, é? Vai. O Carlinhos é esse Brawler daqui, ó. Que o outro cara tá usando. Eu tenho ele. Acho que tu tem também. Ah, não, não tem, não. Peraí que eu vou que tu consegue. Pai, eu acho que tu tem caixa pra pegar. Depois eu te ensino a pegar a caixa. Ai, quase como rir pra torreta do... Do... Aquele ali de águia. Consegui se matar o... Aquele, pai? Não sei, eu vou bater alguém. Tu é tão muito, muito, muito bom. Manda aqui o emoji. Pessoalizado. Sai, Tiki. Tchau, Tiki. Sai, Tiki. Manda a torreta, manda a torreta. Peraí, Tiki. Alguém já fez gol ou não? Sai daqui, Tiki. Sai daqui. Sai daqui, Tiki. Sai daqui, Tiki. Ó, eu tenho essa tática de jogar a bola pra outra pessoa, porque quando a gente tá com a bola, a gente não pode tirar. Então eu passo a bola pro time adversário, daí eu tiro e pego a bola de volta. Entendi. É, eu tava com a bola e daí eu morri. A gente começou a tirar em mim. Desde o taco pro cara, o taco pra cima dele e começa a atirar nele. Ele vai morrer e consegue pegar a bola. Ai, tô com a bola, tô com a bola. A gente tá conseguindo fazer o gol e a gente ganha. A gente precisa fazer dois gols nesse tempo. Ai, não, ele pegou a bola, ele pegou a bola. Não, 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 não. Isso, vem cair, isso, vem cair. Isso, tá comigo. Boa, sim. Boa. Tá, ganhamos. Ó, vou fazer mais um gol aqui. Quem fizer dois gols primeiro ganha. Ou fizer um gol e acabar o tempo. Ganhamos. Boa, hein. Já é a segunda seguida, né? Aham, essa tu ganhou, essa tu jogou bem. Tô tentando aprender, né? Eu acho que tu já tem uma caixa pra pegar. Deixa eu ver aí. Gente, já volto aqui. Vai, tu anda aí pra ver se tem uma caixa pra pegar pra ganhar boneco. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, tu tem muita... Ah, tu não tem caixa não. Só tem isso aqui mesmo. Não é uma caixa. Peraí. Não precisa de poder. Escolhe o Bumbel que tu quer o pai, ele poder ganhar mais poder. Qual? Escolhe o Bumbel que vai ganhar mais poder. Não tá achando? Acho que ele é bem bom. Tá, ok. Vamos ver se vai desbloquear. Não. Acho que... Deixa eu ver aqui as suas missões. Em completar missão. Vamos ver aqui. Ah, acho que eu tô no correio completar uma missão hoje pra ganhar. Acho. Tá, então vamos fazer mais uma partida lá pra finalizar. Tá, peraí. Deixa eu... Se a gente fizer mais duas de brau e ganhar, dá pra ganhar uma caixa. E talvez você ganhe um brau e não vai, pode ser? Tá, pode ser. Duas de brau. A gente tem que pegar duas de brau. Tá. Ah, não gira. Não gira. Dá sim. É, dá sim. Meu filho veio me ajudar porque eu não entendo desse brau, né? Não, eu tô falando da tua ajuda. Que você me ajudou, hein? Quando a gente acabar ali, a gente vai conseguir que o brau ganhar. Daí tu vai ali naquele negócio onde eu criei e vai dar uma caixa. E se aparecer um boneco, eu falo que você ganhou um boneco. Imagina, tu vai lá e ganha ainda. Uma caixa grande daí. O Leon, imagina, tu ganha o Leon na caixa grande. Quando tu abre aquela ali. Não. Vai ser bom. É, vai ser bom, mas eu acho que é quase impossível. O Edgar é muito bom. Eu achava que ele era muito ruim, mas ele é muito bom. O Irazo, que ele era um dos piores brothers, mas ele é muito bom. Eu já tenho até classe 20 com ele. Eu tava com a bola ali, mas o pessoal me matou. Eu vou... A gente tá aqui na rede. Aquele Edgar. Pena, pena, pena. Como é que faz pra... Pra roubar a bola? Tem que matar ele, ó. Ou é isso que tá aí pra pegar. Boa, pai. Elimina a frente, pai. Boa, pai. Tô cancelando o dia dele. Pai, tem que botar aqui, pai. Tem que botar aqui, pai. Eliminei. Como é que faz pra correr? Ah, é só... Não dá pra correr essa velocidade do teu boneco. Se quiser mais rápido, daí tu pega outro boneco. Ah, é. Não, tu quer ir a bola, Henrique. Porque não tinha ninguém no gol. Quase, gol, gol, gol. A bola tá comigo. Quase, eu peguei a bola e fiz o gol. Perdemos. A bola tá comigo. Pai, passa a bola pra mim. Passa a bola pra mim. Onde eu passo? Aquele negócio aí de atirar... Vai em mim, vai em mim. Não. Aqui em mim. Não usei, não. É isso aqui? Vai, vai. Não, era eu, é de meu pai. Não. Eu peguei a bola. Não. Vai dar empate. Porrogação. Prorrogação. Alguma coisa assim. Prorrogação. Não, tira ele, não. Não, perdemos. Pai, precisa completar a missão, pai. A gente tem que ganhar, ó, duas de futebol. Bota aqui. Isso aí, né? Isso. Vamos tentar ganhar duas aqui. É que a gente pegou muito pra um bom naquela e eles estavam hoje. Não tem um que possa ser mais rápido? O Edmina tem que ir rápido. O Edmina é o mais rápido que tu tem, provavelmente. O ataque dele, peraí, mas o ataque dele é de perto, tem que atacar de perto, mas ele é muito rápido e é muito bom. E a ult dele, se tu pegar a ult e mirar numa pessoa, que ele é pra pular, né? Mirar numa pessoa, daí ele começar a atirar, ele te mata na hora. O que que é a ult? O ult é quando aquele negocinho amarelo, sabe? Fica ativo. Tá, tá pronto. Agora você tem que jogar comigo, pai. Quando tiver tempo livre, tem que jogar pra aprender. Quando já o peito... Isso, boa, é desse jeito aí, só que tu não pode fugir da pessoa. Ó, tipo, não vai fugir na Shelly. Boa, o cara da nossa equipe marcou um gol. Ganhamos, daqui é nosso. Eu já morri, já? Já? Mas é normal, morre. Morre bastante vezes. Até eu já morri. Ou não, sei lá. Não me lembro. A gente tem que desloquear o barro aí. Vai, a bola tá contigo, eu vou te proteger aqui, vai. Isso. Mas será que... Fiz o gol. Vou fazer o gol. Ai, não, não. Me trancaram, me trancaram, pai. Eu não soube andar ali. Se eu estivesse pelo celular, eu tinha feito o gol. Mas eu não soube andar ali. E eu se tranquei. Por quê? Não tive que conseguir matar geral ali agora. A bola tá com quem? Tá comigo? Tá comigo? Ó, vou fazer. Ó. Vou marcar, vou marcar. Depois vai acabar o jogo, porque a gente vai fazer dois gols. E... Quase! Quase! Quase, mãe! Não bucha na série, se ela tiver com o ult. Ult, daí tu vai ver que ela vai ter um circo em volta dele. Se tiver um circo amarelo, pior ainda. Não, não mudei, eu não mudei. É que morreu todo mundo da nossa equipe. Sim. E como a gente fez com os eventos aqui, estere com a gente. Ficou meio confuso, mas eu acho que eu tô entendendo. Sim. Vai! Passa pra mim, cara! Passa pra mim, cara! Passa pra mim, cara! Se você tivesse passando pra mim, eu conseguia. Tô com o ult. Pai, 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 que eu morro, pai! Pai, 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 que eu morro, pai! Pai, pai, que eu morro, pai! Pai, 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 que eu morro, pai! Vai dar empate. Consegui fazer. Vai, pai, tá contigo. Mentira, tu foi o craque! Tu foi o craque, pai, tu montou mais pessoas! Mentira! Tá, vamos ganhar mais um vídeo de Brawl e tu ganha uma Cátia. Vamos torcer pra vir um Brawl, né? Vamos. Ai, tomara que venha um pouco. Não, pouco que tu já tem. Tomara que venha um Barley. Imagina se venha um de ontem. Aí é pouco. Tu já conectou, hein? Já, já. Tem que esperar encontrar jogadores. Tá buscando jogadores no Brasil. Enquanto isso, gente, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal aqui. É, já iniciou aqui a partir. Eu já tenho quase todos esses browsers que aparecem na tela de carregamento, pai. Falta alguns. Ah, morri! Eu também. Aô, igual a Gabriela fala, aô. Pra quem não sabe o que eu tô falando aqui, meu irmão Olívio, que é no celular de aô. A gente fala assim, aô, palma. No celular da Luiz, ela do pai. Pegar essa bola. Pegar essa bola. Pegar isso. Tá comigo? Vai ser o pessoal, papai. Calma, mas eu morri? Tá contigo a bola. Vai, eu vou. Eu vou te ajudar aqui. Ganharam essa. Ó. Vamos tentar a última. Vamos tentar a última. Vamos. Também, olha o bravo que eles pegaram, né? Peraí, deixa eu ver se eu já não desloquei a caixa. Saiu. Eu desloquei assim. Eu tô sempre aqui no bravo, reparem. Não, não vejo. É, gente. Não vejo aqui no bravo que o meu pai... Supercell, sim. Supercell, supercell. Nossa. Tá... Falta mais desde a temporada. Tá. Vamos... Então, gente. Eu vou lá no computador. Peraí. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. Quer dizer... Então, pessoal. Eu esqueci como é que ia falar o meu vídeo. Como é que é? Então, pessoal. Se você gostou da live, deixe seu like. Se inscreve no canal e tchau. Faz isso aí, ó. Que o outro mandando. Peraí. Ó, o outro tá mandando. Deixa o like. Então, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Tchau. Até a próxima live. Tchau.